Está sendo noticiado um vazamento de substância radioativa na China atualmente, é verdade? Primeira coisa, vazamento de substância radioativa para o meio ambiente não é verdade. Eu não sei porque isso tomou essa dimensão, eu acho que existe um forte componente político envolvido nisso, mas o que aconteceu na usina de Taishan 1 foi que o núcleo combustível de um reator, como o nosso, os nossos aqui, como o de lá de Taishan, que é o maior do mundo, mais ainda, é composto por dezenas de milhares de varetas combustíveis. Então, dentro do projeto da usina, é assentável que alguma dessas varetas falem e o material radioativo saia de uma vareta, ou duas, ou três, depende do projeto, e vá para a água e ele é retirado da água de esfriamento. Foi isso que aconteceu na China. Como já aconteceu aqui, e acontece regularmente em vários países. Isso só é um problema se houver uma quantidade muito grande de falhas, coisa que não aconteceu na China. E nunca, a experiência operacional mostra que nunca aconteceu em outro país uma falha catastrófica de milhares de varetas ao mesmo tempo. Então, eu acho que existe um forte componente político, que eu não sei por que esse fato operacional tomou uma dimensão internacional tão grande. Eu atribuo um pouco à política, sinceramente. Porque é um evento, as informações que nós temos, é um evento operacional normal, que a usina, tanto é que a usina continua operando, sem nenhum problema. A repercussão é que parece influenciada por outros fatores que não técnicos, nem de segurança nuclear. S.C.BR Defesa Nacional S.C.BR Defesa Nacional S.C.BR Defesa Nacional